Música Iupi! Vídeo novo! Uhul! Legal! Tchau! Doces ou Travessura? Eita! Uhul! Já chega! Já chega! Ó! Vamos fazer o seguinte, Lucas! Vamos procurar doces! Eles investiram pesado no Halloween dessa casa, mano! Só espero que não tenha crianças! Ai! Ou senão elas ficarão assustadas! Vamos lá! Ó! Cara! Eu acho que aqui nós vamos malar todo melhor do que as outras casas que nós passamos! Não tinha nada nas outras! E aqui tá lotado! Vamos lá! Uhul! Hã? 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 Tá faltando só isso pra mim virar um Dracula! Hã? Hã? Vamos ver se nós achamos alguma coisa legal nesse lugar! Doce! Hã? Que maravilha! Ainda bem que essa casa está decorada e tá cheia de coisas! Pega pra nós! A primeira! A primeira! Que que tem? Me dá dois! Não tem nada! Ei! Você pegou tudo que tava aí já? Hã? Pera aí! Hã? Que barulho é esse? Uma risada do terror! Você tá fazendo risada do terror! Oh! Hã? Deixa esse porquinho aqui! Socorro! Calma! Calma! Hã? É o fantasma de verdade! Sai daqui! Não sai! Meu chapéu! Eu peguei! Eu peguei! Ué! Nossa! Cara! Essa casa é a casa dos horrores! Parece que o fantasma é de verdade! Ou será que aquilo é uma ilusão? Aqui seu chapéu! Com seu chapéu! Ai! Ai! Você tá se esmagando! Espera! Cara! Nós temos que olhar direitinho! Eu vou me esconder! Lucas! Deixa eu jogar minha capa pra trás! Gente! Nós entramos numa casa que está decorada pra Halloween! Ai! Meu filho! Eles invertiram pesado! Vem cá! Vem cá! Não! Não vai não! Vamos lá! Eu vou ter coragem! Ele vai ter medo de mim porque ele vai achar que eu sou um verdadeiro Drácula! Mentira! Por que você acha que é mentira? É porque você tem dente! Não! Eu tenho dente! Eu não tenho dente de Drácula! Eu vou lá! Tá bom! Vem Lúcia! Ai! Tô te esperando! Vamos lá! Vai que a outra vasilha tá cheia de gloseiras! Verdade! Deve ser só aquela que é a do terror! A outra deve estar cheia de maravilhas gostosas! Minha capa rasgou! Oh! Joga a capa pra trás e... Por que? É melhor me proteger! Vem Lúcia! Ai tá bom! Ai meu chapéu! Agora eu vou pegar o balde! Eu escolho agora! Deixa eu ver se tem alguma coisa de gostosa! Oh! Desculpa! Agora eu vou jogar o balde no chão! Deixa eu dar uma olhada! Hum! Ei! Esse Halloween é a maior enganação! Não tem nada aqui! Ah! 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 Ei! Sério! Calma! Ei! Eu sou a bruxinha Amorinha! Bruxinha Amorinha? O quê? Cara! Essa casa é a casa do Halloween de verdade mano! Sim! Não vai embora! O senhor Drácula ainda! Senhor Drácula! Ai bruxinha Amorinha! Você pode ter até ido! Mas você confundiu! Eu sou o Drácula! Não! Esse Drácula tá uma furada! Em vez de não ter medo do seu! Tô com medo desse cabelo aí! O que que aconteceu com ele? Tá, tá! Já chega de falar do Drácula! Tá bom! Tá bom! Posso ir pra próxima? Eu pego! Não! Eu pego! Não tem nada também? Tem nada! Ah! Que criaturinha bonitinha! Oi! Cara! Deixa eu segurar! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ele falou! Oh! Pera aí! Ela faz barulhos! Ele... Ele é fofo! De que planeta que ele é cara? Não sei! De que planeta? Deixa eu ver! Ele tá falando alguma espécie de língua! Aqui, Lucas! Eu não tô entendendo! Espera! Espera! Ih! Acabou! Deixa eu ir pro próximo, Lucas! Cara! Você arrumou um pet! No Halloween! Gostei! Eu vou pra próxima vasinha agora! Porque eu vou tirar alguma coisa legal! Se ele tirou aquela ali, eu vou tirar alguma coisa legal! Pera aí! Esse aqui pode ser só meu, né cara? Não sei! Eu já tirei! Ah! Esse aqui! Eu te caí então! Deixa eu dar uma olhada! Dá pra fazer aqui, bichinho, se eu parar de falar? Tá bom! Oh! Peguei alguma coisa! Pronto! Agora tá! Agora ela vai ficar quietinha! O que você tirou aí, pai? Que isso, pai? Que isso, pai? Calma! Que isso, pai? Uh! Uh! Ah! 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 Aowych! Ah! Uh! Umas golozemas de alho! Eu quero meu pote de volta! O que você quer? Eu quero, hum, eu quero... Golozema! Não, 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 ó! Fecha o olho e abre a boca! O que você tem? Tem golozema? Eu tenho! Se você fecha o olho e abre a boca! Abriu? Aham! Golozema! Você ainda não é o Drácula, não! Drácula, sou eu, Lucas! Nunca fui o Drácula, não! Nossa, a capa até arrancou, cara! Ah, peraí, onde que eu tava mesmo? Até esqueci! Peraí! Hum, Neiduna, eu achei esse balde aqui, não sei o que deu... O último balde! Uh! O último balde do segredo, cara! Até agora nós não achamos nada nessa casa! Tomara que nós achemos alguma coisa útil nesse balde! Vamos ver? Sim! Eu vou ver! É o segredo do último balde! É isso! Se você não tá preparado, se prepare! Uhum! Não, deixa que eu vejo! Nós dois juntos, Lucas! Vamos lá! Peraí! Tira! Oh! 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 Se inscreva no canal e deixa seu like! Uh! Melhor! Então é isso aí, galera! Se inscreva no canal e deixe seu like! Fiquem todos com Deus! Isso! Tchau! 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 Tchau!